Bom dia, estamos em Fez. Estamos mostrando o nosso café da manhã. Daqui a pouco a gente vai andar pela Modina. A Silvia já deve estar esperando. Já deve estar chegando, na verdade. A gente vai conhecer um pouquinho da cidade. E depois a gente vai partir para o deserto. E o que tem nesses parâmetros? O que tem nesses parâmetros? Nesse parâmetros de cabra. Mel. Manteiga. É uma geleia. É a mesma geleia. Um pouquinho de filhos. Manteiga de anilão. E mel. Aqui temos o açúcar. Para o chá. E os pães. Tchau. 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 Bom, estamos aqui na Medina de Fez, que é a maior medida do mundo, com 350 hectares. A guia está mostrando a parte da Medina, como se anda, porque é um labirinto, a gente já ia ter se perdido em cinco minutos. E essa porta, ela está explicando que é uma porta que liga um bairro para outro. São vários bairros dentro da Medina e ela antes ficava fechada por conta das razões que tinham as guerras antigamente. Sempre fechado antigamente. Hoje em dia não moram mais, antigamente a elite morava aqui na Medina, mas hoje em dia eles moram na parte nova, moderna da cidade, de Fez. E aqui moram os pobres, como falam agora. Mas temos muitos reais e casos muito grandes. Mais de dois mil reais e uma porta nunca fica de frente para a outra. A gente vai mostrar no vídeo porque é o que eles prezam a intimidade. Você nunca vai ver uma porta de frente para a outra, sempre uma e a outra ainda. O que você está achando da Medina? Estou gostando. Só que não adianta ver muito cedo, né? Porque fica tudo fechado. Ela falou que hoje é domingo, então ela falou que abre a Fez amanhã. Um pouco mais tarde. Mas é... Nossa, é muito bonito, né? É. A Medina tem... 1.200 ou 1.200 anos que eu falo? 1.200. 1.200. 1.200 anos, né? 1.200 anos. E a maior Medina do mundo é aqui. 1.200 anos, né? 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 A gente está no Curto 1 agora, com aqueles famosos tanques que tem no Marrocos, onde eles tratam o couro. Geralmente, como eu estava explicando, são cooperativas, então são várias lojas, em verdade, terraços aqui que dão acesso à vista para essa parte, onde eles tratam o couro e tingem. É um processo bem demorado, com produtos naturais, ele falou que a coloração é natural, o tratamento do couro todo é natural. E leva no mínimo 8 semanas para ficar pronto. Aí depois de tratado, eles fazem as peças que são vendidas nas lojas da cooperativa. Os corantes naturais são o amarelo, que é o açafrão, o azul, que é o índigo, e o couro é tratado com cocô de pomba. E esse cocô é trazido aqui através de pessoas que fazem a coleta, nas ruas, e vendem aqui para eles. Música 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 Então essa daqui é a mesquita do fundador de PES, ela falou que é a mesquita de transição, não transição, é como fala? Para unir. Música 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 Bom, estamos entrando numa loja de cerâmica, e aí ele acabou de falar que as argila eles trazem da companhia. E esse é o primeiro processo, a gente traz a argila da montanha, colocar ela para descansar aqui, para depois, e levar ela para dentro, que é onde ele vai montar as peças, começa a montar as peças. Música 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 É lábia que eu falei lá de fim Ele falou que seca em uma semana e depois eles levam para o forno É o primeiro estágio para fazer a peça de serão Os cores são pigmentos minerais Este é o cajá Este color é vermelho e cobalto É uma pedra volcânica Depois do forno fica azul Azul de festa ou cobalto Esse daqui é um negócio de colocar uma porcelana a gente servir azeitonas Daí ele falou que eu coloco as azeitonas aqui Aqui os palitos para pegar a azeitona e aqui o caroço Ai, é lindo E quanto custa? 300 Mais ou menos 30 euros Tem esse também, ó De azeitona que você coloca a azeitona aqui E aqui o caroço E esse? Esse está 200 E o que é esse? Esse é 60 Está 60 É, que bonitinho Esse daqui Como se diz o caro? É, como é, bondigas Pirô Você não vai gostar De dentro E frango Ela pode fazer com fogueira Entendeu? Dentro de palco Você escolheu, se quiser fazer mix Pode E se não a gente pedir fazer frango Pode comer Como a gente está indo para o deserto agora A gente não vai ter muito tempo para comer Não vai dar para parar Então a gente vai comer um sanduíche marroquino Escolhido E os meninos acho que pegaram o cápita também Então ele está preparando o sanduíche que a gente pediu Ele falou que pode filmar Que pode entrar Mostra o compão Vai Nosso último momento em fez O almoço Nosso almoço Que é a capta Um pão E o chá de medo E o chá de medo O chá de Sá-há 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 Desde que eu queria dizer Bom apetite Obrigado Shukran Shukran Gente, tem um lugar maravilhoso Adorei Chama E o chá de medo E o chá de medo E o chá de medo É considerado a suíça marroquina Ele falou que não tem muitas pessoas que moram aqui Porque o custo de vida é muito alto E tem muita neve o ano todo É muito frio Então eles têm muitas casas de férias De inverno Eu veraneio Mas não Porque não é de verão É tipo ao contrário É, ao contrário E o povo vem pra esquiar É, ele falou até que tem um palácio ali Do rei Porque o rei disse que gosta muito de esquiar Então tem um palácio dele ali Vamos Porque o rei é chique O rei é super chique Ele gosta de esquiar Ah, eu não sei se a gente comentou que o rei estava seguindo a gente A gente encontrou ele em Casablanca Depois encontrou ele em Fez Em Fez E ele passou bem na nossa frente, né? Com o carro e os... Como chama, né? Quando tem... Segurança? É, o segundo... Escópolis Cara, mas é muito lindo, né? Nossa, é uma gracinha essa cidade Mas nem parece uma roupa Não É muito diferente, né? Muito Nossa, é outra paisagem É... Que parece tipo a Europa, né? É, é fantástico, excelente A Hannah, ainda não parece uma rota Total diferente, mas é muito bonito também Só que ele falou que aqui é sempre frio E muito carro E muito carro Eu perguntei pra ele quantas pessoas, quantos habitantes Mas ele não soube me dizer o certo por causa disso Porque ele falou que tem muitas casas que são só casas de férias As pessoas não moram Porque o custo de vida é muito alto E muito caralda Que place piparda E muita deactivância E aí E aí E aí E aí E aí Música Mas eu já estou ficando acostumada a fazer xixi de cócoras Música De verdade, já estou quase no almoço novo A gente está fazendo a última parada antes de chegar no Vale do Ziz Que é onde vamos passar a noite E amanhã cedo a gente vai cedinho para o deserto Eu não sei quanto tempo do Vale do Ziz para o deserto Vou perguntar para ele E aí vão ser 3 dias no deserto Pro fundo Vamos ver como que é o açougue Aqui eles comem muita carne de cordeiro Porque a carne de cordeiro Tem muita vitamina Então por isso eles comem muita carne de cordeiro Aí ele parou, ele falou que parou para comprar para a família dele Então vamos ver como que é Vem comer Música Bom, então a gente está aqui no açougue E aqui no açougue tem algumas carnes pinturadas Umas cabeças Eu sei que é cultural isso Eu entendo que é cultural, mas eu não gosto de ver Não me acostumei a ver Embora eu já tenha visto várias e várias vezes na fazenda Mas nunca me acostumei Não gosto E não... Fico até de costas, gente Que de verdade para mim é muito forte Música 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 A gente acabou de chegar no Vale dos Is Foram 6 horas de carro, né? De... De Fez De Fez até o Vale dos Is Um pouco cansativo, né? E muito frio Muito, muito frio mesmo E agora são... 9h40 da noite Então a gente vai comer aqui no recado que a gente está Eles estão fazendo o jantar Então serviram primeiro a entrada Que é a salada E o pão Como eles sempre servem o pão Olha o som de Marraker Olha o som de Marraker Ah, porque eu estava tocando E parabéns para você Antes Em português? Uhum O que você quer? Obrigado Você também E o senhor Música Uma Ta Obrigada ua Legenda Adriana Zanotto